Olha aqui, chega bem aqui, você sente saudade, Eduardo Costa, você sente saudade do período das turnês que você fazia do cabaré com o Leonardo? Você sente saudade? Às vezes fica lembrando assim... Muita, 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 eu sinto muita saudade. Tipo assim, eu nunca, por exemplo, muita gente questiona você, mas o Leonardo... Eu nunca tive com o Leonardo, tipo, nenhuma discussão, tipo assim, nem, nem, nós nunca, pode falar assim, tivemos um, não, nós nunca tivemos. Você nunca brigava, você, o Leonardo nunca brigou. Não, briga não, a gente não teve nem, nunca nem um desentendimentozinho assim, nunca. O Eduardo, Eduardo Costa, o senhor quer me perguntar. Sim, eu... Você... É, porque, poxa vida, esse projeto ficou na história, né? Já ficou na... Na história da música sertaneja. Você ainda imagina que, assim, que ainda possa ter, existir ainda alguma coisa, ou uma live, ou até mesmo um DVD do cabaré? Porque é que nem o público, todo mundo aqui no canal fala, Fábio, cabaré só existe com... Cabaré só existe com Leonardo e Eduardo Costa. Essa é a frase que todo mundo fala. Você acha que ainda pode acontecer o cabaré voltar com Leonardo e Eduardo Costa? Nem que seja uma live, ou um DVD, ou alguma coisa nesse sentido, um show? Então, eu sempre falei isso. Até há poucos dias, é... As pessoas querem achar a polêmica onde não existe, né? E aí, eu tava fazendo uma live aqui em casa, falei que o Leonardo, mas o Gustavo Lima, tava fazendo uma live do cabaré. Querendo ou não, uma live de cachaça, cabaré, é... O que eu falei aqui? Querendo ou não, o nome tá lá. Eu falei isso aqui no canal. Tipo assim, e eu disse que... Que... Tipo, eu não faria. Aí, muita gente perguntou, você ficou com ciúmes? Cara, eu não sei, eu não posso te explicar aqui, se é ciúmes, porque é um sentimento que eu não gosto de sentir. Mas você gostaria de ver um cara comendo sua esposa? Deu-me livre. Sangue e fogo. Então, é mais ou menos isso. Você imagina um projeto que eu idealizei. Esse projeto... É... Foi idealizado pra cantar eu e o Leonardo. Então... Se as pessoas enxergarem com ciúmes, eu posso te falar que... Tenho ciúmes, sim. Então você tem ciúmes. Puta ciúmes. Fiquei. Porque, você imagina, um projeto que eu idealizei a minha vida inteira. Eu montei ele, eu deitava na minha cama, eu sonhava. O que é que a gente ia cantar? Você imagina eu, virando noites e noites, produzindo, fazendo os arranjos. Você imagina? Então... Você acha que... Que isso é... Que eu vou acordar amanhã e vou falar, ó, que legal, estão comendo a minha esposa. Que lindo. Imagina. Então, então... Então, foi um sentimento... Um sentimento mesmo. Isso... Porque você é um cara, apesar de ser um cara assim... Você é um cara muito sentimental, não é, Eduardo? Você é um cara sentimental. Você tá doido. Eu sou um cara, Fábio, extremamente... É... Cristão... Extremamente... É... É... Que tem os meus princípios, os meus valores. Não tô falando que outras pessoas não têm. Mas eu acho que... O projeto... Amigos é... 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 Claro... É... Ou é eles ou não é ninguém. É... 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 E assim, hoje, eu não vou mentir pra você que hoje, hoje, assim, eu não tenho vontade de fazer cabaré não, hoje, hoje, não tô falando que não faço nunca mais, mas hoje, no atual momento eu não sinto desejo, vontade, não tenho vontade hoje. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, eu acho que nós somos pessoas que temos que, que não temos que falar nunca mais pra nada, porque isso é uma palavra muito forte, eu acho que a gente tem que ter a cabeça no lugar e pensar que amanhã as coisas mudam, as pessoas mudam, eu já mudei tanta coisa na minha vida e pretendo mudar muito mais, então, mas hoje, no atual momento, eu não tenho vontade nenhuma, nem de fazer parte de nada que envolva o nome cabaré, Eduardo Costa, hoje eu não tenho vontade. Nem se o Leonardo, nem se o Leonardo, de repente, o Leonardo quisesse fazer um projeto com você, você não faria? Hoje? Hoje não, hoje não. Hoje, na atual circunstância, não. Claro, daqui a um tempo as coisas ficam mais tranquilas, eu não tenho desentendimento com o Leonardo, não. Mas eu acho que todo esse bafo, 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 toda essa conversa, né, porque as pessoas querem o tempo inteiro jogar um contra o outro, a gente tem uma mídia muito, às vezes, ruim, entende? Entendo. E eu, cara, não quero fazer parte disso, eu quero cantar minhas músicas aqui, de forma simples, levar minha alegria para o povo, eu não quero nunca fazer um projeto musical contrariado, e se eu fizesse o projeto cabaré hoje, ia ser somente pela parte financeira, então eu não estaria com amor ali, então eu prefiro passar essa parte, um dia voltar e voltar com o mesmo amor que eu fiz lá atrás. É, e você acha que isso é possível, Eduardo Costa? Claro que é, claro que é. Você, deixa eu perguntar um negócio pra você aqui, é, o Leonardo já tinha comunicado com você a respeito de fazer esse projeto, de fazer essa live com o Gustavo Lima, ou você foi pego de surpresa com a notícia, assim? É com você agora, Adriano Matos! Foi um sonho tão bonito, e de repente acabou. Era assim, em nosso horizonte o sol nunca escureceu, mas de repente aquele sonho tão bonito se perdeu. Foi um sonho tão bonito, e de repente acabou, eu só sei que eu acordei sem seu amor. Saiu da minha vida, sem deixar nenhum vestígio, e agora te esquecer, eu não consigo. É com você agora, Adriano Matos! Era assim, em nosso horizonte o sol nunca escureceu, mas de repente aquele sonho tão bonito se perdeu. Eu acordei assustado, sem saber o que aconteceu. Foi um sonho tão bonito, e de repente acabou, eu só sei que eu acordei sem seu amor. Saiu da minha vida, sem deixar nenhum vestígio, e agora te esquecer, eu não consigo. É com você agora, Adriano Matos! Era assim, em nosso horizonte o sol nunca escureceu, mas de repente aquele sonho tão bonito se perdeu. Eu acordei assustado, sem saber o que aconteceu. Foi um sonho tão bonito, e de repente acabou, eu só sei que eu acordei sem seu amor. Saiu da minha vida, sem deixar nenhum vestígio, e agora te esquecer, eu não consigo.